Acompanhe a leitura. Os juros dessa aplicação foi de R$ 4.125,00, o capital aplicado R$ 75.000,00, a taxa de juros de 0,5% ao mês, lembre-se que nós podemos escrever também em forma de fração, 1 sobre 2, 0,5% ao mês, e o tempo é justamente o que eu quero descobrir, tendo isso em vista, basta substituir na fórmula. Os juros de R$ 4.125,00 é igual ao capital aplicado R$ 75.000,00, vezes a taxa de juros de 0,5%, vezes o tempo T, que é o valor que eu quero descobrir, quantos meses da aplicação, tudo isso dividido por 100. Lembre-se, em vez de trabalhar com decimal, é mais fácil trabalhar em forma de fração, em vez de colocar meio, eu posso escrever 1 sobre 2, e a operação aqui embaixo, entre o 100 e o 2, fica a multiplicação. Agora, eu vou simplificar o 75.100, copiar novamente essa equação, 4.125 é igual a 750 vezes 1 vezes T, 1 vezes T é igual a T. Muito bem, tudo isso aqui, tudo isso aqui, dividido por 2, eu vou simplificar 2 e 750, 750 dividido por 2 é igual a 375, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Muito bem, vou copiar novamente essa equação, 4.125 é igual a 375T, vou escrever ao contrário, 375T, tanto faz eu escrever 375T ou 375.T, significa a mesma coisa, é igual a 4125T, como nós queremos descobrir o valor de T, nós precisamos passar o 375T para o outro lado, sempre fazendo a operação inversa, se ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o nosso resultado seria, T é igual a 4125, dividido por 375, fazendo essa divisão, obtemos que o tempo T é igual a 11 meses, por que meses? Nós utilizamos a taxa mensal, 0,5% ao mês, então o tempo obrigatoriamente sai em meses. Quando nós olhamos a alternativa, descobrimos que a alternativa correta é a letra C. Espero que tenham gostado, não deixe de conferir os outros vídeos com resoluções de outras questões de concurso público e vestibular. Obrigado.